Vamos trazer o cimento do Gola, aquele outro cimento. Tá bem, chefe. Vamos no bairro Três Casas, disseram que querem água. Convidamos também esse nosso empresário que está mesmo aí, que já meteu água no bairro Três Casas. No bairro Três Casas, se vocês quiserem ir pra lá, vão encontrar água que está saindo na torneira, água limpa, tratada. A água mesmo da vara ou do rio, eles transformam a água, e a água está hidratada, limpa, para cozinhar e para beber. Vai sair água na torneira. Graças ao nosso parceiro empresário, o Neve, pedindo-se ajuda. Então, em vez também do bairro Três Casas, o que querem, eu vou levar as preocupações dos problemas do bairro, e vamos ver também alguma maneira de resolver. Muito obrigada, papai. Mamãe, presidente da comissão de moradores do bairro Três Casas. Mamãe, eu completo, por favor, Beca, não vou deixar a voz. Mamãe, euides. Mamãe, euides. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khánh Vlog của Sống Châu Phi. Hôm nay Khánh sắp xếp công việc Dei cho chú bản nàng 16 hộ Bản nàng Hoa Hồng Để hỗ trợ bà con xây dựng nhà cửa Mới làm một số công việc trong bản Ngày hôm nay Khánh cùng mấy em Cao Lột Nhận lời mời của chị Chủ tịch xã Đến một bản nàng vùng cao Trong xã U Quò Đi từ nhà Khánh đến bản tầm khoảng 150km Thì bây giờ quý vị khán giả Cùng đi cùng với Khánh Vào trong một ngôi trường Chỗ khu vực này đang rất là cao Cao hơn ở dưới đường nhựa kia Tầm khoảng 50m Độ cao đấy ạ Cao hơn khoảng 50m Mà tất cả ở đây là khu vực vùng núi Thì nào quý vị khán giả đi cùng với Khánh Hôm nay Khánh có mua một chút quà Để Đến bản thăm bản Cùng với chị Lucia Món quà tặng cho các em nhỏ trường học Thì sau này Ở đây cũng có các chương trình nước sạch Thì trong thời gian tới Thì Khánh sẽ có những cuộc họp với bà con Còn đây là tất cả các em học sinh Bây giờ là Khánh vào với phát cho các em Cảm ơn các bạn đã cố gắng . . . . . . . E aí O Pau, o Nui, o Pau O Pau E aí Isso é o que eu quero fazer Eu quero fazer um, 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 um Um, 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 um Um, um, um 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 L Um Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. eisenar tân APPLAUSE e irmãI a transformação Espero que o mundo com algum bianfim pacífico e esse morno Mãe, eu vou pedir a Deus para abençoar a comunidade. Eu vou pedir a Deus para abençoar a comunidade. Eu vou pedir a Deus para abençoar a comunidade. Eu vou pedir a Deus para abençoar a comunidade. Eu vou pedir a Deus para abençoar. Eu vou pedir a Deus para abençoar a comunidade. Eu vou pedir a Deus para abençoar a comunidade. Eu vou pedir a comunidade. Eu vou pedir a Abençoar a comunidade. Não é bom! Sim! Não é bom! Não é bom! Não, não é bom! 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 Mas que você precisa de água. É bom! Mas isso é o que eu vou fazer com a senha. Então eu vou mostrar muito coisas para me cumprir e eu vou ter muito experiência em que eu vou ajudar os momentos em que eu vou ajudar os momentos em que eu vou ajudar Espero que todos os meus amigos e os meus amigos assistirem o vídeo de Khaim Então, os vídeos de visitantes, Khaim quer transmitir tudo o que é verdadeiro Não sei, não sei, não sei, não sei. E aí E aí E aí aí Não apareceu carne na mata, não é mamãe? Mas é de comprar Não posso mais dar esse trabalho na minha irmã mais? Deu comprar mais Deu pôr mais na sãn, não é? Sim Uma lần nữa, khanh vai com quem já Eu vou comer com quem já Eu vou comer com quem já Dou que Khanh bảo Dou que Khanh bảo bạn Cano ăn Bữa ăn trưa tự nhiên Hẹn gặp lại các khán giả vào video tiếp theo nhé Mọi người theo dõi kênh của Huy Khánh Thấy clip hay và ý nghĩa Khi vào ngày mai là khán giả tham bà con bà nằm vùng Núi Trung Phi Trao những phần quà Mệnh gì và xung bù tới các em nhỏ Dù rằng còn rất nhiều lợn xộn Thì khán giả thâm cảm cho Khánh và Tri Turkey Thử sự quá đông Eu acho que é muito bom. Tchau, tchau, tchau Tchau